Ai, Bebeto! Sabe o que é? Eu tô com saudade do teu espetinho que quando eu boto a mão vira um espetão. Tá vendo só, dona Jo, como é que meu espetinho faz sucesso? Agora, olha só, eu tô me sentindo um pouco deslocado nessa cozinha. Depois a gente conversa, dona Jo. E? E, comadre, o que que deu nele, comadre? Então, é porque eu tô precisando de um auxiliar aqui na cozinha, né? Ele se ofereceu, mas eu não aceitei. Acho que ele ficou magoado. Comadre, você é boba, comadre! Tem cara de lhesado? Tem! Mosca morta? Tem, faz nada! Tem! Mas Bebeto faz milagre na cozinha e na cama, comadre. Ai, na cama? Mas na cama é comigo, não é contigo não. Não, 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 não. Para de falar desse negócio de cama. Não vem com negócio de cama comigo não, que o meu novinho tá reclamando que eu não tenho mais tempo pra ele, menina. Ai! Ah, dê! Comadre, vou te falar uma coisa. Tem coisa na vida que a gente pode deixar pra depois. Mas catranco, não. Se eu fico sem catranco, eu não levanto. Com catranco, então, eu não levanto mesmo. Então, se mudando de assunto, você me ajudaria com as minhas quentinhas? Ai! Ai! Ih! Comadre! Me dê um negócio aqui, ó! Ai! Comadre! Ih, fe... Ih, ó! Chego! Já sei, já sei! Ah! Mas se for com o novinho, tu pode receber o contato pra ele que eu dou um toad. Não vai estudar! Não vai estudar! Não vai estudar...